Nós tava de resenha no beco da favela em frente ao paredão de meia na canela De repente ela saiu do beco da viela de sorte curto com o corpo malhado e o rosto de cinderela Percebeu a gente olhando, sente E aí galerinha do YouTube, beleza? Estou aqui para convidar você para participar do sorteio de um volante Logitech G27 Regras e inscrição na descrição desse vídeo É isso aí, boa sorte e até mais Fui! 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 Fica malvada, rebolando a rabada, dando bum bum dada Senta novinha, fica malvada, bum 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 dada A vinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo